Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não custa nada pra vocês, mas pra mim É motivador Ela vai comer cachorro quente O Iron Pie é tão bom, que ele sabe que a filha dele Quer ser vegetariana realmente Quando crescer, e ele fez cachorro quente Vegetarianos sem eu pedir É lindo E falando nesse lindo, ele tá fazendo pinturas Mas ele só trabalha Daqui a 22 horas E ele precisa atingir o nível 4 na habilidade de lógica Por isso, eu pedi pra que ele Lesse o livro que a gente tem aqui de lógica Eu quero que ele suba na carreira Eu quero que ele tenha sucesso Scarlet está indo para o trabalho, tá maravilhosa Como sempre, essa mulher É divina, olha isso Olha o Iron fazendo pintura Ao mesmo tempo que ele lê Gente, isso que é Aproveitamento de tempo Que loucura, mas continua Vou deixar ele pintando Cuidando dele e tal E assim que a Skye chegar do colégio Que é daqui a pouquinho, eu volto E ela tá com muito sono Skye acabou de chegar aqui em casa E olha quem veio visitar a Scarlet Mas tadinha A Scarlet nem tá em casa ainda Soraya, gente E olha a roupa que a Soraya tá vestindo A roupa criada pela Scarlet Tadinha Iron, para de pintar E vem cumprimentar aqui, ó Que cantada ousada, nada, Karine Quase que eu aperto isso Vamos amigável Conhecer Skye, você conhece a Soraya? Conhece, mas ela tá com tanto sono Mas vou pedir aqui, ó Amigável Conhecer E depois vem aqui, Skye Porque você tá com muito sono Skye tá tão bonitinha Com esse uniforme E o cabelo dela Tá solto Mas ao mesmo tempo Tá preso na parte de trás E com trancinha Coisa mais linda E será que a gente consegue ganhar Mais distintivos hoje? Eu queria, gente Só que eu tô sem tempo De adiantar isso daqui Em off Reclamar sobre a chuva Amigável Abraçar amorosamente Perguntar sobre o dia Compartilhar ideias Distintivo conquistado Que lindo Esses podem ser os últimos momentos Dessa pequenininha aqui, ó Criança Logo mais ou logo menos Veremos essa personinha aqui Adolescente Gente do céu Parece que foi ontem Que eu comecei com a Scarlet Naquela casinha rosa Lá em Del Sol Valley Scarlet acabou de chegar do trabalho Trouxe 2470 simoleons E conseguiu encontrar a Soraya aqui ainda, gente Vou aqui, amigável Pedi pra Scarlet perguntar Como tá a filha da Soraya Pra ver se ela tá bem Olha, eu gosto da Ximena Ela é muito legal É sua filha, né Vou elogiar o estilo da Soraya Vamos sentir o amor do leão Maravilhoso E vou afagar esse bebê Coisa linda de mamãe Eu amo E cadê o Max? Max tá aqui fora Vamos sentir o amor dele também E vou afagar esse bebê Deixa a Soraya aí E eu preciso colocar a Skye, gente Pra poder fazer desenhos ali fora E ela tá apertada E já tá quase na hora Da gente visitar os avós Deixa eu ver se tem alguma comida aqui Que eu possa levar Porque chegar de mão vazia Não é meu forte Vou pedir pra Scarlet Cozinhar alguma coisa Cozinhar algo gourmet Porque é mais chique Preparar uma refeição gourmet Vou pedir pra Scarlet Preparar uma fritada de espinafre Que deve ser muito gostoso Iron, faz favor Limpa aqui Onde ele tá vendo TV? No quarto Desde que eu coloquei Essa televisão no quarto Ele só fica no quarto Que isso? Não queria incomodar Mas ouvi falar que você é uma pessoa incrível Você tem interesse em fazer uma doação generosa à caridade? Sim, gente Dinheiro é que não falta E fazer uma doação Tá ótimo Enquanto a Scarlet Fizer a comida aqui Eu vou deixar a Skye dormindo Porque ela Precisa dormir Olha Resolução concluída Scarlet concluiu Sua resolução De aprimorar uma habilidade É incrível Minha nossa Maravilhosa E ela atingiu nível 8 Na habilidade de dormir Linda E ficou feliz Uau, maravilhosa Essa mulher faz tudo, gente Ela desenha roupas Cria maquiagens Faz comida É uma boa mãe É uma boa esposa É uma boa pessoa É uma boa filha Cara, Scarlet é maravilhosa Pronto Olha que lindo Fritada de espinafre Tá pronto Vou colocar no inventário Da Scarlet E partiu visitar Os pais da Scarlet E os pais do Iron Chegamos na casa Dos pais da Scarlet Vamos aqui Porque a Skye Nunca veio nessa casa Vamos bater na porta E vamos jantar Com eles Acho que vai ser No próximo dia Que vamos visitar Os pais do Iron Porque, ó Já são 10 horas da noite Gente Não tem condições De visitar as pessoas Nesse horário Recreio solitário No último recreio Ninguém quis brincar comigo Eu fiquei lá Sozinha Se isso acontecer de novo O que eu devo fazer? Tadinha Pergunte às outras crianças Se você pode participar Ou converse com a professora Vou pedir Para perguntar Às outras crianças Se ela pode participar Porque Envolver um adulto Nessa questão Eu acho que vai deixar As outras crianças Com mais raiva ainda Da Skye Então Tadinha, gente Nenhuma criança Merece isso Vem aqui Iron E vem aqui Skye Ela já ia brincar Escorregar pela prancha Danadinha Só quer saber de brincar A gente não vem aqui Há tanto tempo Olha que maravilhosa Que idosa e estilosa É a mãe da Scarlet Gente Skye Tá vindo aqui? Tá vindo aqui Vem falar com a avó Oi, avó Amigável Abraça amorosamente Scarlet Vem aqui na sua mãe Ela cortou o cabelo de novo Depois de ficar idosa Vamos conhecer a mãe A gente já conhece, né? Vem preparar a bebida aqui Preparar a bebida Para todos Vou preparar doce condimento E conversa com a tua filha Ensinar a lição valiosa Skye Vai falar com a sua avó A mulher A mãe da Scarlet Veio falar primeiro Com a Scarlet, né gente? Vem aqui Scarlet Vem beber O Iron Terminou de fazer as bebidas E cadê o pai da Scarlet Nessa casa? Tá aqui E ele também Tá idoso, gente Tá todo mundo envelhecendo Aqui ele totalmente grisalho Scarlet Vem aqui no seu pai Descrever ideia nova E vamos abraçar Amorosamente Cadê? Abraçar amorosamente E Skye Vem falar com o seu avô também E eu vou colocar a comida Que a Scarlet fez Aqui em cima do balcão Eu vou colocar melhor Aqui fora, ó Temos essa mesa maravilhosa Nessa área gourmet Eu acho que é melhor Para eles comerem E eu vou aqui Chamar para a refeição Todo mundo Que lindos E a Skye Como uma criança Tá se divertindo Vendo televisão Tá certa E vamos receber O nosso distintivo? Vamos receber Distintivo De sociabilidade Maravilhosa E ela quer fazer lição Então faz lição Scarlet Tá precisando Ir no banheiro Então vai no banheiro Vamos conversar Com a sogra Conversa profunda Conversar com o sogro Alegrar o dia Ai que lindo Gente É meia noite Mas tudo bem E a Skye Já recebeu O distintivo Maravilhosa E tá indo Fazer lição De casa Depois que ela vai comer Olha a mãe da Scarlet Paquerando o marido Que coisa linda Gente Vamos discutir Os últimos jogos Os dois se amam E aproveitando Que Scarlet Não está com fome Vou pedir para ela Vim aqui E ajudar a nossa menina A fazer a lição de casa Cadê a Scarlet Vai lá Scarlet Ensina a tua filha Isso aqui gente Esse canto aqui Da academia Era o antigo quarto Da Scarlet Ai foi transformado Em uma mini academia Era aqui que ela morava Antes de morar sozinha Lá em Delsal Valley Scarlet demorou tanto Que a Skye Já fez a lição de casa Vem aqui comer Pegar uma porção E o pai dela Está desconfortável Não sei com o que Vamos perguntar Sobre o dia O Iron Está entediado Por causa da conversa Meu Deus Gente Vamos conversar Com a sogra Conversa com a sua mãe Scarlet E depois eu acho Que eu vou pedir Para ela tirar foto Com ele Gente Bom gente Vou deixar o povo Se alimentando por aqui Porque foi essa A nossa intenção De vir visitar A casa dos pais Da Scarlet Já que a Skye Nunca tinha vindo aqui Ela brincando com o brinquedinho Que ganhou de Natal Eu fico muito feliz Quando eles usam os brinquedos E as coisas que a gente dá No próximo episódio Provavelmente vai ser O aniversário da Skye Quero adiantar esse processo Porque estou morrendo De curiosidade Para saber como vai ser A vida Dessa pequena Que ia se tornando Adolescente Então é isso gente Clica muito no gostei Compartilha esse vídeo Com seus amigos Caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se Porque aqui Tem vídeos novos todos os dias Às 5 horas da tarde Um beijo Até a próxima E bye bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho